Mas, aí chega num ponto da história, que é, o que que mudou do Henrico de um ano pra trás, né, de um ano atrás, pra o Henrico de hoje? Primeiro, muito mais grana faturada, querendo não, fiz lançamentos maiores, inclusive, fiz o maior lançamento da minha vida, que é um lançamento que a gente conseguiu bater, tipo assim, praticamente um milhão de reais no período de uma semana. Não só isso, né, rodei projetos aí, tipo assim, que em tempo recorde a gente conseguiu faturar, assim, papo de um milhão de reais por mês, a gente conseguiu levantar papo de dois, três milhões de reais em vendas, tipo assim, três pra quatro primeiros meses de projeto. Então, tipo assim, coisas absurdas. Rodar produtos, assim, de recorrência que estavam dando praticamente duzentos mil reais por mês. Então, pra mim, o ano de 2021 pra 2022 foram anos muito marcantes, principalmente focando em produtos de renda extra. Mas, agora, a gente entra num ponto que, né, muita da gente deve estar curioso, Henrico, o que que fez você tomar a atitude maluca de, tipo assim, com 18 anos, é 18 anos, eu ia falar 17, mas é 18 anos, né, que é a idade que eu tenho hoje, sair do Brasil e ir morar em Dubai. Você queria sair do Brasil de conforto? Seguinte, a primeira coisa que eu posso ressaltar é o seguinte, ano passado, eu fui duas vezes pra Dubai, e eu, tipo assim, achei fantástico. Foram os melhores momentos da minha vida, eu posso informar isso com certeza, os melhores momentos da minha vida foram vividos em Dubai. Beleza, na verdade, talvez fazendo uma afirmação forte, porque eu colocaria, talvez, como um dos melhores momentos da minha vida, os primeiros lançamentos grandes que eu fiz, seis dias, porque, querendo ou não, você conquistar uma coisa quando você já tem várias conquistas, é gratificante, mas você fazer uma conquista grande quando você não tem nada, é muito mais gratificante. Uma coisa nova, né? É, então, eu posso dizer que foi uma das minhas maiores conquistas, todas as minhas viagens pra Dubai que eu fiz no ano passado, e eu fiquei por volta de dois meses no ano passado em Dubai. E, cara, eu sempre saí de lá com sentimentos de, caralho, mano, eu queria viver isso aqui todo dia, tá ligado? E eu ia lá, eu conhecia várias pessoas, fazia um networking absurdo, tinha uma nova visão de mundo, porque quando você tá lá, você consegue sentir, tipo assim, mano, eu sou o dono do mundo, tá ligado? E eu consigo executar, realizar e concretizar qualquer tipo de coisa que eu quiser. Qualquer tipo de coisa, você se sente muito poderoso, muito poderoso, você se sente mais rico, você se sente mais influente, você se sente mais poderoso, você se sente mais tudo. E, querendo ou não, esse feeling faz com que você realmente conquiste as coisas, tá ligado? É tipo assim, uma lei da atração, só que é, tipo assim, um lugar que tem a lei da atração, tá ligado? É uma parada meio bizarra. Em vez de estar no quadro dos sonhos, tá na frente dos seus olhos, né? Exatamente, tá na frente dos seus olhos, vivendo todos os dias, tá ligado? E aí, esse ano, eu falei com um sócio de um projeto meu, tá ligado? Que é um projeto meu que tá vendendo muito, papo, da gente tá vendendo, tipo assim, 200 reais de recorrência por mês, a gente vendendo ali, tipo assim, fazendo 500, 600 mil por lançamento. E eu falei assim, mano, vamos morar em Dubai. Vamos morar em Dubai, viado. A parada lá vai ser insana, vamos construir nossa vida lá, vai ser foda. Acabou que ele deu pra trás, tá ligado? Ele teve alguns problemas pessoais, mas eu falei assim, mano, a parada, eu vou tocar sozinho. Foda-se. 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 Peguei. Na época, eu tive a oportunidade de chamar um outro amigo meu, que não era do digital pra ir comigo, que ele queria ter essa experiência de morar fora. Ele foi comigo, foi eu e ele, mano. Pegamos um apelar top pra caralho, mano. Melhor vista do Burrito de Califas, sim. Esse apartamento, inclusive, ele é conhecido por ter a melhor vista do Burrito de Califas. Mano, absurdo. A gente vivia num lifestyle, assim, de treinando todos os dias, tá ligado? Todos os dias, a gente conseguindo pensar muito em business, progredir projetos novos. Querendo não, quando você tá lá, mano, você abre muito o campo de visão pra novas oportunidades. Conheci pessoas incríveis lá em Dubai, que hoje, inclusive, eu tô desenvolvendo negócios com eles. Só que, querendo ou não, é um nicho muito mais tradicional do que o digital, né? Esse negócio que eu tenho desenvolvido com eles. São negócios, vamos dizer assim, que pra eles estacionarem demoram papo de dois, três anos. Então, querendo ou não, eu construí relações muito verdadeiras. E diferente, né, das amizades que a gente tem aqui no Brasil, e muitas pessoas podem até pensar que, porra, mano, tá em Dubai, todo mundo aí só quer saber de dinheiro, mano. As pessoas ligam muito pro que você tem. Se você não tiver um Lamborghini sem ninguém, cara, eu tenho uma opinião muito diferente de Dubai, tá ligado? As pessoas que eu conheci lá, só pra você ter uma ideia, hoje eu tenho um grupo com dez amigos meus, aproximadamente dez amigos meus de Dubai, que eu sou muito próximo com cinco. Esses outros cinco são mais amigos desses, sabe? Mas a gente ainda tem intimidade de amigo com esses outros cinco, né? E, cara, lá nesse grupo, só de brasileiros, tá? Tem um brasileiro lá, acho que, na verdade, dois, que são bilionários, de verdade, bilionários, bilionários low profile, 100% low profile, e jovens com menos de 30 anos, tá? Menos de 30 anos. Cara que não saiu na Forbes, cara que, tipo assim, não saiu em revista nenhuma. E existem caras lá que ganham, tipo assim, dois, três mil de rãs por mês, que daria, tipo assim, papo de quatro mil reais. Que, no caso, são meus amigos, que, tipo assim, por exemplo, um deles trabalha com uma escola de natação pra crianças, tá ligado? Lá em Dubai. Então, tipo assim, literalmente, o mesmo rolê pode ser frequentado por um bilionário e por uma pessoa que tá no começo da vida. Por quê? Porque lá, genuinamente, as pessoas se importam mais com você do que necessariamente pelo que você tem. Pode parecer muito contraditório isso que eu tô falando, tá ligado? Mas eu juro pra você que é verdade. Importa muito pouco o que você tem lá. Só que se você tem uma essência boa, você é bem visto lá e você consegue fazer boas amizades. Até de pessoas que tem muito mais que você e elas não vão te dar torto, tá ligado? Não vão te dar torto mesmo. E, cara, foi algo que me atraiu muito lá. Porque aqui no Brasil, muitas das vezes, a gente tá no meio onde, tipo assim, ah, quem que é túnel digital? Porra, você faturou um, dois, três, dez ou cinquenta milhões? Ah, não, essa aqui é a rodinha dos dez. Essa aqui é a rodinha dos cinquenta. Essa aqui é a rodinha dos dois, tá ligado? Ah, não, quem fatura menos de tudo é pra lá. Então, é muita pressão pra você ser pica, tá ligado? E você, às vezes, quer ser pica, nem às vezes pelas conquistas pessoais que você quer ter. Tipo assim, porra, mano, quero dar uma casa pra minha mãe, tá ligado? Porra, quero conquistar um sonho. Às vezes, você quer ser pica pra quê? Pra conseguir frequentar a tal rodinha e virar pra rodinha de baixo e falar assim, porra, eu sou pica que eu tô na rodinha de cima, né? Já passei dessa fase. Tá ligado? Já passei dessa fase. Então, fica nesse ciclo vicioso. É igual aquele filme O Poço, tá ligado? Se você tá no andar de cima, você tá cuspindo no de baixo. E aí, o andar que tá de cima, tá cuspindo em você. Então, você sempre um tá cuspindo nos outros ou tá sendo cuspido. Isso é muito um reflexo da sociedade que eu imagino, né? Que eu imagino não, que eu vivenciei ao longo de muitos anos no Brasil. Principalmente por eu ter saído de baixo, eu vi isso na minha frente, tá ligado? E quando eu cheguei em Dubai e eu simplesmente encontrei, sentei com o cara na minha frente, com o cara bilionário, e o cara me tratou como se eu simplesmente fosse, às vezes, o melhor amigo dele, mano, eu mudei totalmente a minha visão sobre isso. E ele chegou e conversou com o mesmo cara que, tipo assim, ganhava, tipo assim, papo de 2 mil, 2, 3 mil, 4 mil de rãs por mês e tratou ele do mesmo jeito. Chegou um cara lá que era outro cara que tem um patamar tão grande quanto ele e ele tratou do mesmo jeito, entende? E não foi só um cara, foram inúmeras vezes que isso aconteceu na minha frente e por isso eu consegui, vamos dizer assim, efetivar boas amizades. É não só isso.